Salve, salve, rapaziada! DJ Rui, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto. Quero apresentar pra vocês aqui, MC Tio Ceará. Tu é tio mesmo já? É, não. Legal, moleque. MC Ceará na voz aí. Opa, rapaziada, tamo juntão. Por que Tio Ceará? Ah, porque assim, da minha cidade, né? Eu vim lá de Espírito Santo. Espírito Santo não é Ceará. Não é, mas eles falam que é um sotaque do Ceará. Aí começaram a me chamar de Ceará. Aí um parceiro meu, o Cris. Meu pai é do Ceará. Alô, Ceará, pessoal do Ceará, torcida do Ceará, Fortaleza, do nosso técnico mito, Rogério Sene. Tem uma galera do Fortaleza, a gente fez uma amizade lá com a torcida do Fortaleza. A torcida do Ceará também. Ceará tem as melhores praias, né? É, verdade. Tu já foi pra lá, tio Ceará? Já, já fui sim, uma vez sim, lá perto. Legal, mas tu não é de lá, né? É só pelo sotaque que você teve o apelido, né? Só pelo sotaque, pelo apelido. Legal. É o primeiro trampo do tio Ceará, né? Na pista, a gente vai estar lançando aí duas músicas. E aí, que você gostou de gravar aí? Como que foi? Foi fácil gravar? Você teve dificuldade no começo? Pode colocar a música no tempo, mas e aí? Assim, dificuldade sempre no começo tem, né? Mas assim, pelo que eu vi aqui vocês dando, mostrando, tudo eu aprendi muito. Legal, mas foi tranquilo pra você apegar, né? Foi meio difícil pra aprender, né? Mas e o final, e o final, o resultado? O final foi bom, agora deu uma música assim, gostei. Só me mostrou a metade ali, eu gostei muito. Então, tudo no começo é difícil, né? Legal, valeu a pena, então. Valeu a pena. Da hora, isso que é o mais importante. Isso agora, vamos produzir. Já gravamos as vozes, já tiramos o tom. Agora é fazer o trabalho. Vamos estar lançando aí nas plataformas digitais, aí na página do Gerruivo, no canal do Gerruivo. E é isso aí, mano. Aproveita aí, tá de Jaú, né? Tá em Jaú agora? Tô em Jaú. Tu falou que foi pra Espírito Santo, pra Ceará, agora tá aqui em São Paulo. Agora eu tô aqui em São Paulo. Tu é um andarilho do caralho, né, mano? Esse aí é cigano, hein, mano? E vai ficar quanto tempo aí em Jaú? Ah, aqui em Jaú eu tô morando em Jaú agora. Legal, já tem uns amigos já em Jaú? Ah, já. Então já aproveita e já dá o jeito, né? Senão os caras vão brigar contigo, hein, mano? Só que eu ir pra quebrar a DML4 aí, pro Cris aí, o Carlos aí, tamo juntão pra minha família lá do... Ah, esses caras que chamam tu de Ceará? É, ele mesmo. Ah, pode crer. Rapaziada, toda canta lá, entendeu? Um salve. E que cada vez vocês possam acreditar, mano, que um dia eu possa acreditar vocês aqui no meu lugar, entendeu? Da hora. Cantando, gravando, entendeu? Um salve pra minha família lá do Braço do Rio, é São Jorge ali, tamo junto. E é nóis. Da hora. Tio Ceará, tamo junto. De tio não tem nada. Quantos anos tu tem? 17. 17 anos, né? Grandão já, né? A gente chamou esse cara de tio, né, mano? Da hora. Quero mandar um forte abraço pra Jaú, interior de São Paulo. O brother aí de Alagoas, foi pra Espírito Santo, que eu falei também que eu conheço. Nova Veneza, conhece lá? Nova Veneza, já ouviu falar disso. Nova Veneza, eu toquei lá, pessoal do Espírito Santo. É que ele já foi pra tanto lugar esse brother aqui, né? Tá que nem os... Já tá artista já, né? Artista que fica em várias cidades. E mandar um abraço aí pra Jaú, né? O Jaú que é interior de São Paulo, tem bastante funkeiro. Tem bastante gente aí, nova aí, vindo. E é daquele jeito, tamo junto, misturado. Fudeu, modinha. Lançamento. Tio Chico, não. Tio Chico, não. É o Tio Ceará. Alô, Tio Ceará. Tamo junto. Tio Ceará de Rui, vaguagem do lançamento. Pou! Fudeu, modinha.